Mesmo sem jogar, ele ainda é o centro das atenções. O dirigente está no América há quase um ano e mudou o clube. Na era Romário, o América conquistou o título da Série B do Carioca, venceu 32 jogos, empatou 7 e perdeu 10. O América voltou a ser notícia. Pode se dizer que o América hoje virou de novo um clube de moda, inclusive vocês estão aqui, estou até falando de futebol, coisa que ultimamente andava meio, as pessoas andavam meio esquecidas, que o Romário na verdade foi um jogador de futebol que fez a sua história com a camisa de vários clubes e principalmente com a seleção brasileira. O América está forte na briga por uma vaga na semifinal. O time está em segundo no grupo B com 10 pontos na frente do Vasco. A última vez que o América disputou uma semifinal da Taça Rio foi em 2006. A torcida que lá atrás talvez tinha uma desconfiança, hoje não tem mais, está apoiando o time e é muito legal ver de novo a maior galera na rua, no Rio de Janeiro, com a camisa do América. É o maior orgulho para mim e com certeza meu coroa lá em cima está muito feliz. Romário está rindo à toa. Desde que Gabriel assumiu o comando do América, o time conquistou 10 pontos em 5 jogos. A gente começou um trabalho assim de dar muita moral para os jogadores, que os jogadores estavam aqui meio que tristes, abandonados, e a gente conseguiu. Então hoje a gente tem um elenco reduzido de 24 jogadores e todos se consideram titulados absolutos. Então quem entra, quem sai, quem está no banco resolve. Isso para mim foi importante e o trabalho está rendendo. Isso é muito bom para a gente. Hoje no lugar que eu estou, se eu não atrapalhar, já é uma grande coisa. E eu acredito que isso serve também para outros profissionais que não são os que realmente jogam. Porque na verdade os 11 que jogam, aqueles outros que entram, que são os responsáveis por tudo que está acontecendo de positivo hoje para o América.